Bom dia, rapaziada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui envolvendo na comunidade de Nossa Senhora das Graças. Aqui achamos uma casa abandonada. Nós já viemos aqui, uma casinha no meio da mata. Eu já vim aqui, já fiz um vídeo aqui. Hoje viemos eu e o Fábio Tubi. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Tem aqui, na porteira da entrada dessa casa, tem ferradura e cavalo. Antigamente eles colocavam essa ferradura que diz que espanta uma olhada, espanta coisas mal e traz sorte. Sim, o povo fala. O povo antigo fala, aqui é uma mangueira. Uma mangueira, para quem nem sabe, é um... É tipo um... É onde que fecham as vacas para vacinar. E um padrão, já foi cortada a luz, pelo que deu para ver. Aqui, olha, um pulmar aqui. Tem nozes, várias frutas, laranja, caqui. Olha aqui, vamos entrar aqui. Olha aqui, é uma espécie de uma garagem. Aqui, onde vacinavam o gado. O gado entrava aqui, passava aqui. Onde é vacinado o gado. E olha só. A casinha tem uns bancos, bem bonito, pintado. Antigo, olha aqui, é uma máquina. Essa máquina aqui, tem um passarinho. Aqui, olha, que fez o aninho em cima ali, olha. Essa máquina se chama pica-pau. Olha, isso aqui é tipo um canzinho. Para pôr chapéu, pôr roupa. Olha só. A mesa. Aqui, churrasqueira. Tudo abandonado aqui. E a parte de cima, olha. A parte de cima da casa. Aqui, um pezinho de limão. Bem legal. Estava aberto aqui, fecharam. Outra vez que eu vim. E aí, o Fábio Tube. Olha só. Então, vocês que gostam de esse tipo de conteúdo, se inscreva. Deixa o seu like. Comente. Olha aí, ó. O Fábio. Perdidão no meio da mata, né, Fábio? É isso aí, pessoal. Deixa o like aí no vídeo do Vino, Vino ou Aventureiro. Fábio Tube. Depete aqui. Danilo. enihar. E. E.